E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um jogo. Dessa vez, The Wild at Heart, um jogo indie bem interessante, eu acho que é assim que se pronuncia, o inglês do Katsumi não é lá isso tudo. O jogo indie que me chamou muita atenção, foi lançado no dia 16 de novembro de 2021, solicitei uma Key ao estúdio, a quem eu agradeço a oportunidade por me conceder a Key. Então sem mais enrolação, vamos nessa conferir como é que está o gameplay. É minha primeira experiência no jogo, eu simplesmente instalei ele aqui, como você pode ver, um minuto só entrei para ver aonde ficaria melhor ali a minha facecam. Vamos excluir isso daqui e vamos de novo jogo. Iniciar, nós temos aqui a dificuldade Andarilho, para quem quer se concentrar na exploração e na história com embates fáceis contra inimigos. E Aventureiro, para quem quer equilíbrio no combate, exploração e história. Os inimigos são mais resistentes, a produção de itens é mais importante e dormir cura menos vida. Vamos de Andarilho para sentir como é que está o game. Ai, não vi a lista de troféus do jogo, se tem troféu por dificuldade ou não. Mas, vamos nessa, que cara, está bem bonito pelo que eu vi esse iniciozinho aqui. São 15 horas, está na hora. Certo é que você se preparou para isso, hora de pôr o plano em prática. Só preciso juntar meus suprimentos que estão no quarto. Ok? Olha o videogamezão ali, que da hora. O Kirby e eu fizemos corridas de kart épicas nessa TV. Pena que ela é muito grande para levarmos junto. Planos, uma pilha de papel contendo vários esboços e esquemas, incluindo algo com o título Experimento de Codinomizu. É melhor eu levar esses planos também. Não seria nada bom se eles caíssem nas mãos erradas. Acho que não vou curtir muitas camas confortáveis no futuro próximo. O que mais nós temos aqui? Dá para falar com o peixe? Não se preocupem carinhas. Alguém vai cuidar de vocês enquanto eu estiver fora. Sistema de jogos. Mergulhe nos seus jogos preferidos com o sistema de entretenimento Game Pão. Até parece que eu iria para algum lugar sem meus jogos. Prioridade. Parece até o Katsu. Queria poder levar uns blocos. Algumas das minhas melhores ideias foram inspiradas por eles. Mapa improvisado. Mapa do bosque atrás da casa do Wake. Perfeito para um plano de fuga. Definitivamente em escala. Meu mapa detalhado da floresta tem até os locais importantes. Eu ficaria totalmente perdido sem ele. Certo? Já peguei tudo aqui embaixo. Hora de subir as escadas. Cara, o jogo indie em português é outra história, né? Ele já foi aqui, ó. Ótimo, né? Preparei algumas provisões hoje de manhã antes de ele sair. Só preciso pegá-las. Só preciso pegar as provisões. Então, aonde que está as provisões, cara? Ah, droga. Eu devia ter lavado isso. Bom, agora não dá tempo. Provisões. Toda a subsistência necessária para uma missão secreta longa. Sanduba caseiro. Pongo-jeleia salva vidas. Isso deve durar por um tempo. Acho que só falta fazer uma coisa. Sei que você não liga, mas estou saindo. Não precisa me procurar. Wake. Caramba. Tanto faz. Provavelmente ele nem vai ler isso. Hora de ir. Um clima meio diferente, né? Meio... Meio pesado. Eu diria. Dar descarga. Ok. Tá. Deve ser aqui a saída, acredito. Sei que no jogo você tem que conseguir alguns personagens. Juntar uma horda. O jogo tem uma pegada bem legal, cara. Ó. Um monte de pecinhas, cara. Que da hora. Dá pra se chutar quase tudo, pelo jeito. Bola, chuta. Tem um negocinho piscando aqui. É. Aspirotron. Aspirador construído pelo próprio Wake. Útil para sugar todo tipo de coisa. R2 para aspirar. R2 para aspirar. Ó, cara. Chave do quintal. Cara, a arte do jogo tá muito bonita, muito bonita. Quando você passa atrás de um objeto, você vê a silhueta ali também. Bem legal, bem pensado. Ok. Acho que aqui não deve ter mais muita coisa ou nada, na verdade. Pois é, o dia que perdi minha sombra. Me recuso a deixar o papai destruir isso. Sinto sua falta, carinha. Usar chave sim. Show. Tá bom, Kirby. E eu planejamos isso durante meses. Ela vai saber o que fazer. Só espero que ela consiga sair sem problemas. Mas eu posso sair? Hora de dar o fora daqui. Show. Primeiro troféu aí. Cara, achei a lore aí, inicial do game. Pensada. Parece que o nosso amigo Wake tem alguns problemas aí. Familiares, pelo jeito, né? Não sei qual vai ser o desenrolar da história. Não sei qual vai ser o que fazer. AnER Salesforce? Não sei qual vai ser o desenrolar da história. Não sei qual vai ser o desenrolar da história. Não sei qual vai ser a história. Como vai ser o desenrolar da história. Uber cafe na pessoa que muda ê... Humble Games. esse barulhinho de chuva né é interessante interessante mesmo e tá aí começamos então a play do jogo aí ótimo tô perdido é demorou né como é que a curvy vai me encontrar agora o alô quem está aí ó eita o que você espera então parece pelo que eu dei uma olhada no trailer do game e você vai poder tipo recrutar esses bichinhos cara eu posso por enquanto chutar e aspirar dá pra esperar que o alí será o chavinhas ei o que esse portão o que é esse portão velho bizarro é nada para esperar assim os negocinhos aí eu fui esperar os negocinhos e acabei puxando a chave né já vi que vai ter aqueles puzzles que a gente fica agarrado uma hora né para descobrir tem alguma coisa ali em cima dá para passar aqui não né deu para pegar mas não deu para passar e talvez por aqui alguma coisa bem vamos seguir isso aqui deve abrir alguma coisa né é foi acidental mas abre o bichinho tá me levando para uma sinuca provavelmente para algum problema de novo o qual olha essa árvore e a gente teleportou pelo jeito bom será que eu entro e espera que aquele carinha não esteja piorando a minha espero que aquele carinha não esteja piorando minha situação aqui vou eu pelo barulho não foi muito agradável a chegada né cara o jogo tá me surpreendendo eu tinha visto o trailer mas não esperava que o jogo fosse tão gostoso de jogar em que tombo vergonha caramba o que será que estou quer dizer que ela deixou você entrar interessante ela ficou pensando nisso por muito tempo e quem é você pessoal me chama de casaco cinzento você entrou no bosque profundo poucos podem entrar aqui acho eu casaco cinzento esse é o seu nome acho que sim tá mas seu casaco está mais para um marrom esverdeado é verdade esse é outro casaco e quem é e você quem é week 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 que nome estranhamente agradável acho eu a oi de novo aí está você brussel você sabe muito bem que não deve sair do bosque profundo não é todo dia que um pequenino faz amizade com forasteiro só de você conseguir vê-lo já é um perfeito acho eu você é um velho estranho pequeno e sem rugas você está doente se estiver pode me falar que não não sou o velho um brussel me disse que encontrou você chorando porque não eu não estava eu e daí é feio ficar espionando as pessoas o que é essa criatura final calma lá menino sem rugas vamos ter tempo para perguntas depois acho eu preciso voltar ao meu povo temos muitas coisas para fazer além disso logo ficará escuro e o que e o que sempre dizemos sobre a escuridão como assim dizemos eu acabei de te conhecer é incorreto dizemos a escuridão é má a escuridão é má certo muito bem que que seja a sua primeira lição primeira lição é que isso é um item essencial para as pessoas da minha ordem contemple eu lhe dou a pedra reluzente você ganhou pedra reluzente fragmento de uma estrela cadente a pedra reluzente pode criar projeções daqueles que possuem fragmentos dessa mesma estrela pressione direcional para baixo para falar com seus companheiros verde verde defensores é um cristal não sei nós a chamamos de pedra reluzente a pedra reluzente te te guiará acho eu tudo ele acha né cara me guiará para onde espera natureza leve-me até o lugar ou a vegetação o arvoredo é isso a quase esqueci o nome da nossa vila isso seria embaraçoso tchau tchau deve estar sonhando a cabra nunca vai acreditar nisso tá vamos ver aqui então eu posso chamar o casaco cinzento agora a qualquer momento com aquele cristal subterrâneo vamos ver o que que nos espera por aqui wake wake consegue me ouvir ao cristal tá falando casaco enquanto é você como você como você tá fazendo isso pedra reluzente ela permite a comunicação entre todos os usuários sempre dá essa sensação estranha você acaba se acostumando aos efeitos colaterais do elo mental acho eu oi que há um amigo meu logo adiante um membro da nossa ordem o nome dele é sucateiro sucateiro nome do seu amigo é sucateiro sim ele vai ajudar você acho eu e apesar de a passagem assim por o subterrâneo parecer assustadora os pequeninos costumam ajudar de bom grado pequeninos você quer dizer os carinhas amarelos exatamente eles são habitantes desse mundo e ouso dizer parte do próprio bosque profundo use-os para orientação eles saberão o que fazer com seu aparelho e ajuda deles você deve chegar fácil até o sucateiro certo mas como eu posso chamar você nessa coisa assim bom normalmente eu penso na pessoa e grito bem alto o nome dela no cristal isso funciona na maioria das vezes está certo não perca tempo avante o início é bem conceitual né tem um tutorialzinho aqui bem da hora e a olá se escondendo em uma pilha de folhas é legal legal bom você pode juntar a mim o tal casaco cinzento disse que talvez você possa me ajudar a sair daqui parece que ele curtiu a ideia e aí que entra a ideia de você juntar uma horda né você ganhou raminhos essas criaturas curiosas podem recolher perder recursos quebrar paredes atacar inimigos e muito mais eles só precisam de um pouco de orientação basta lançá-los perto de um alvo desejado e eles cuidarão do resto a mim são trabalhadores ágeis e imunes a gases tóxicos dizem também que eles podem fazer as coisas crescerem mas faz tempo que ninguém presencia isso use o quadrado para pegar e lançá-los da hora ok mais ou menos entendido ali a idéia tem que jogar ele ali será vamos ver ele tem munha gases tóxicos perfeito eu imagino que o sucateiro vai pegar sucata e vai me dar alguma coisa é a ideia que eu tenho que eu tenho uma porta para ler mas tem coisas aqui em baixo vamos dar uma volta aqui para ver primeiro explorar um pouquinho o mapa cara tá uma obra de arte essa essa imagem do jogo tá muito bonito eu curto essa pegada desenhada ele tá muito caprichado na minha opinião opa será que o bichinho morre cara tá eu não apanhei não sei se porque tá no nível mais fácil né nível aventureiro ali ou se de fato é um adversário mais simples né ou se ele só bate nos bichinhos também né talvez seja isso é um adversário mais fácil né ou se ele só tem que jogar o bichinho lá pode ser também né exatamente o que eu tenho que jogar o bichinho lá pode ser também né aqui eu acho que não dá para passar né mas eu vou juntar quantos bichos desse será que alguma coisa vive nessas poças olá tem alguma alguém em casa nada será que se eu jogar um bichinho lá dá alguma coisa não ele quica só e aí é e aí e aí Aqui tem uma pedra ali no caminho Wake, o sucateiro deve estar logo depois dessa rocha imensa, ótimo Acho que foram os raminhos que colocaram lá, bom, eles podem tirar Você pode fazer com que seus pequeninos movam objetos pesados Mas vai precisar de muitos deles para fazer isso Explore o subterrâneo e junte mais pequeninos É exatamente os três que eu já tinha conseguido Uau, bom trabalho Acabou dando certo, de qualquer forma eu ia ter que explorar esse trecho Ter que dar aquela volta para achar os três para conseguir Caminho esquecido, vamos ver o mapa aqui como é que está Aqui eu não consegui passar daquele cristal Realmente aqui É um local de sucata, né cara Ali dá para descer, aqui em cima tem alguma coisa para pegar Vamos ler isso aqui Para arvoredo e cor de plano Ok, para um lado arvoredo e para outro cor de plano Está fechado Mas dá para descer aqui Porque ela ali roda Olha Que da hora Essas caixinhas que estão piscando ali Talvez Eu acho que eu deixei algumas para trás Com certeza Ações dos pequenos Encontro rápido Largar itens Divide em grupos Leva os itens atuais para a caixa de itens mais próxima Bem, não entendi muito bem o que eu fiz Ah, deu certo Aí que eu já vou ver o que é isso aí Eu tenho um monte de caixa aqui Vou botar ele para bater aqui Que talvez seja melhor que eu baterem Vamos ver Pode ir para a caixa também Pare onde está Hã? Nossa A chaleira é bizarra Afaste-se do meu tesouro inestimável Como você chegou até este prado abençoado Ó velhinho sem rugas Eu não sou velho Tenho doze Ah, doze é um número Números não pertencem às pessoas Bela tentativa Eu estou tentando achar alguém O sucateiro Um homem chamado casaco cinzento Me deu esse cristal E esses carinhas amarelos Me ajudaram a mover essa rocha grande E cristal, você disse? Então é verdade O casaco cinzento disse Que encontrou um possível recruta novo Novo recruta para quê? Eu sou sucateiro, mestre, construtor E funileiro Da ordem dos verdens Verdefensores Desse bosque profundo Ah, meu nome é Wake Eu também sou tipo um construtor Wake, você disse? Isso não soa como um nome Que intrigante Você sabe onde posso encontrar o casaco cinzento? Sei sim, no entanto Sim, sim, seguro No acampamento Certo Com quem você está falando? É o casaco cinzento? Brussel disse isso Ah, que hilário Sim, sim Amanhã seria melhor Concordo Obrigado Aham Aprendiz Aprendiz A luz do dia se esgota Não chegaremos a tempo No próximo acampamento Devemos ficar aqui Essa noite Descanse Se conseguir Ficarei Descanse Se conseguir Ficarei De guarda Mas tem bastante itens Para a gente coletar Ainda aqui Nesse acampamento Por que você não descansa? Está preocupado com alguma coisa? O que é um verde fensor? Sucateiro e nada Vamos botar o que é um verde fensor O que é um verde fensor? Ora Nossa ordem É claro Protetores e administradores Desse bosque profundo Protegemos as várias criaturas Que vivem aqui Além de consertar a fronteira Com o seu mundo Quando necessário Mas se puder usar Tipo magia e tal? Ora É claro Você não pode? Não Que eu saiba Eu diria Que você é mais capaz Do que pensa Mas obviamente Como acontece Com qualquer habilidade Algumas pessoas Algumas pessoas São mais aptas Do que outras O casaco cinzento Por exemplo Provavelmente É o mais talentoso Entre nós Se bem que ele nunca mais Foi o mesmo Depois que perdeu O outro casaco O que você não descansa? Está preocupado com mais alguma coisa? Vamos falar sobre o sucateiro Hum Qual é o seu Sabe nome real? Sucateiro É o meu nome Não Digo Qual era o seu nome Quando você nasceu? Aquele que sua mãe te deu Nunca tive outro nome Isso Eu me lembro Sempre fui Sucateiro Hum Tá bom E o casaco cinzento? Sempre foi casaco cinzento Assim como todos os outros Os outros? O que você não descansa? Está preocupado? Não tem mais o que a gente perguntar Descanse aprendiz Levantaremos com o sol Temos muito trabalho Diga O que foi agora? Quer um sanduba? Um lanchinho Cairia bem Sanduba? Vem aqui Toma Eu estou faminto Ah Uma preparação de geleia Cara O cara com um bule na cabeça E uma vela Muito bem feito Muito bem feito A história está Maneiríssima E a arte do jogo Aquele joguinho Que não dá vontade De parar De jogar Hã? Que lugar é esse? Aí Agora Me soltou nesse lugar Aqui fica escuro Vamos seguir Então Onde tem luz Nossa Mano Essa história Com o pai dele Vai ser meio esquisito Wake Pai Parece que o jogo Tem um pano de fundo Muito louco Muito louco Muito louco Olha os bichinhos Ali Cara Que da hora Bom dia Mestre Wake Descansou bem Pra botar bem Né Cara Não foi nada demais Hum Se você diz Ah Devo pedir desculpas Seu aparelho Chamou muito A minha atenção Ah é É a minha mais nova invenção O que você achou? Acho que você é um gênio No entanto Podemos aprimorá-la Se você quiser É claro Com certeza Eu já estava até Trabalhando Uns planos Onde podemos começar? Perto desse acampamento Deve haver muitos materiais Espalhados Literalmente Se você puder me trazer Digamos Cinco peças soltas E duzentas sucatas Creio que poderia melhorar O dispositivo Bem rápido E por que não me entrega Esses seus planos? Posso incorporá-los Jura? Legal Estou dentro Aqui eu posso salvar A fogueira Os suprimentos Eu posso jogar Aqui Pelo jeito Porque aquela hora O garotinho jogou Ali Vou coletar Aqui O que tem Para jogar Aqui 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 a gente pode Botar mais o que? As peças Eita O que que rolou? Nossa Que bobeira Que eu dei aqui Não vi o Fogumelo Ali Frutapum O alimento natural Mais fedorento Do mundo Ok Tá valendo Como é que eles pegam Se eu jogar ali? Show Pegou e já levou Para a caixa Tem aquele radinho Lá em cima Também Aí Como é que eu vou Lá para cima? E descer Foi fácil Mas e subir? E subir Para cá Não tem mais nada Tem um fliperama Aqui Se eu falar com ele Aqui Vamos ver Como vai sua busca Traga para mim Os materiais necessários E aprimorarei O aspiratrol É Aspiratron Aspirotron E eu estou trabalhando nele Quantidade de umas Duzentos Eu já tenho Tudo É Aspiratron Construído Pelo próprio Wake E agora Conta com mais potência Graças ao sucateiro Segure R2 Baixa potência R2 Mais L2 Super força Ok Maneiro Tá muito mais poderoso Gosto do ofício Agora preciso juntar Uma carga Da noite Anterior Quer dizer Se os pequeninos Não estiverem espalhados Pelo bosque Agora eu vou para a próxima área Onde está meu acampamento oficial Achei que esse fosse o acampamento Contei várias estações Pelo bosque profundo Assim eu posso produzir E evitar a noite Com segurança Durante sua permanência Aqui é melhor você mesmo Você fazer o mesmo Pequenino Mas não te preocupes O bosque é bem inofensivo Sob o olhar Esplandescente do sol Só não confunda O semblante sereno De um grudento Com bondade Obrigado por hora Muito da hora Vamos testar esse aspirador Aqui Nossa Faz um Um baita De um vento Mesmo Muito da hora Mesmo Bem galera Eu acho que deu para a gente sentir Aqui o início desse jogo Eu sinceramente Estou muito surpreso Com o que eu estou vendo do jogo Muito surpreso Acabei de roubar até a árvore Aqui acidentalmente Estou achando o jogo Bem divertido Bem promissor Se vocês animarem Eu posso até trazer um pouco mais Do jogo aqui para vocês Se curtiu Não esquece de deixar aquele like Sempre ajuda muito Na divulgação do vídeo do canal Mais uma vez Obrigado aí A produtora do game Pela oportunidade Pela key concedida Deixe aí nos comentários O que você achou do jogo Eu curti demais Eu vou ficando por aqui Desejo a vocês tudo de melhor Sempre Aquele forte abraço Vadeu Fui galera